Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de quinta-feira. Quinta-feira, dia 28, ainda do mês de maio. O mês tá acabando, tá encerrando. A quinta-feira, ela vem depois da quarta e ela vem antes da quinta, da sexta. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula com a atividade de matemática da página 67. Vocês vão ver diversas florzinhas de diversas cores. Para a parede do quarto de Letícia ficar mais bonita, recorte as flores e cole na mesma sequência de cores. Vocês vão recortar as flores que estão na parte de baixo e vão colar na parte de cima. Capricha nessa atividade. Papai, mamãe, deixa eles recortarem, mesmo que saia torto, que fique mal cortado. Mas é o momento deles fazerem atividades, tá? Só dá uma tesourinha sem ponta, meus amores, cuidado com os dedinhos. Na sala vocês conseguem cortar tranquilamente. Então, eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Então, caprichem no recorte. Aí, na hora de passar a cola, pede pro papai e pro mamãe ajudar. Mas pode cortar, fiquem tranquilos e aproveitem, tá? A atividade. Após vocês recortarem e colarem as florzinhas, na sequência que a página 67 pedem, vocês vão pra página 69, porque a 68 vai estar em branco, porque vocês vão recortar, né? Então, não tem página 68. Vocês vão pra 69. Hoje você é o artista. Continue pintando os quadros na mesma sequência. Azul, vermelho, amarelo. 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 Até acabar a cartela de cores. Não pinte por fora. Essa atividade parece repetida, mas é pra trabalhar os traços de vocês, motores. Pra poder mostrar o traço fino, o traço grosso. Então, tente pintar o quadradinho, preenchê-lo de forma correta. É uma atividade que vai auxiliar na escrita de vocês. Pode parecer cansativa. Eu sei que vocês, às vezes, se cansam de fazer a mesma coisa repetidamente, só que é necessário, tá bom? Então, matemática, eu vou ser apenas essas duas páginas. A das florzinhas, 67, e onde você vai ser o artista. Capricha. Que é a página 69. Apenas essas duas. Hoje, é quinta-feira, é dia do livro de inglês, né? Como a Tia Janete já disse, ela não é professora de inglês, e a gente sempre usa o som ou o YouTube. Eu peço que os pais façam as mesmas coisas. Eles vão fazer hoje a página 13 e 14, que é o que se fala quando acorda, quando dorme, boa tarde. Então, se vocês quiserem colocar no YouTube alguma musiquinha pra eles, ou algum pai que tenha essa familiaridade com o inglês, que consiga falar com eles, pode estar tentando, estar fazendo com eles. Mas eu sugiro um videozinho que é mais fácil. E eles já estão mais habituados que é o que a gente faz em sala de aula, e eles cantam juntos. Então, é a página 13 e a página 14. É bem simples de ser feita. E é essas duas páginas. Lembrando, inglês, 13 e 14. Matemática, 67 e 69. Já em português, linguagem, vocês vão fazer a atividade da página 71. Ligue a figura à palavra correspondente. Eu queria que vocês tentassem sozinhos. Papai e a mamãe abrissem o livro, a vovó, e deixassem eles tentarem um pouquinho. Porque eles vão ter que tentar identificar o F com O, pra poder tentar ligar na figura. Vamos tentar deixar eles errarem, tentar deixar eles acertarem, mas deixem um momento pra eles tentarem encontrar as imagens. Já na segunda atividade, da página 71, complete as palavras com as famílias silábicas da letra F. Essa já é um pouquinho mais difícil. Pode sim auxiliar. Aí vocês vão usar o Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Tá bom, meus amores? Hoje vão ser só essas atividades, tá bom? Eu espero que vocês se dediquem. Se quiser pegar uma folha em branco pra eles treinarem o F, é muito importante, tá? Então, bom descanso pra vocês. E até a aula de amanhã. E tchau, tchau.